Ranqueado, na verdade, só com vocês aqui daquela vez lá. É, ranqueado tá muito difícil, gente. Tá pra você entrar no ranqueado, alguém cai. É nóis aí, eu que te agradeço, querido. E é difícil conseguir o ranking... Ah, conforme você vai... É o teu desempenho na partida. É. Quantas partidas ranqueadas vocês jogaram, mais ou menos? Ah, pouquíssimas. Mais de 20? Eu joguei bem pouco partida ranqueada. Não sei dizer em números, não, mas... Eu acho que não chega nem a 20. Mas 20 já jogamos. Ah, já jogamos, velho. Você acha que chega a 20? Só naquele dia... Mano, só naquele dia lá que a gente... A gente ganhou quatro ranqueadas seguidas. Naquele dia lá. Que a gente tava ganhando todas as ranqueadas. É, é verdade, é verdade. Depois eu tenho que ver. Tem esses dados aí, mas eu não... Pra Tiff fake, sim. Sou fã dele. O cara perguntou se eu sou fake ou não. Confirmei aí, show. Como chama o jogo do biscoito? Depois eu ponho o link aí pra vocês. Ah, gente, é uma bilada jogando pra esse jogo quatro mesmo, irmão. Uh! Quem dro... Nossa, muito obrigado aí quem droppou o Hulk, entendeu? Muito amor. Espera, acorda, espera! Acorda pra vida menina. Obrigado, mano, aqui. Obrigado, então. Sou mais você no Forza, brother. Vixe! O que que você tá fazendo aqui, mano? Nossa, 500 tiros pra matar um carrinho. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Quem? Quem que chegou. E aí, senhor? O streamer do século. O streamer. Dizem as mazinhos aí que você já meteu um YouTube ao caralho, o negócio agora é Azubo. O que que vocês tão fazendo? Você, senhor. Live? Live, eu tô... Ah, pelo tom, tô fazendo alguma coisa. Eu e o lipão, tô... Opa, já levei o primeiro, hein? Bonito. Ih, ele tá com sono ou tá bêbado? Tá bêbado. Acordei agora, mano. Tô nem play aqui mais outra vez. PITAN! É, eu entro aqui só pra ser zoado, só, véi. Que caro, eu vou lá conversar com meus amigos. Ai, fodeu! Ai, ai, caralho! Eu derrubei ele. Boa, espera. Ok, vocês saíram do objetivo aqui. Nice. Ah, como esse cara me viu? Eu tava atrás da smoke. Me levanta, me levanta! Não, velho, eu estudo sim. Obrigado, sério. Não, não se preocupe. Vou recuar, mano. Já avancei muito já e... Mano no co aqui, já. Ô, sério, cuidado que o Vic tinha um subindo o prédio, véi. O meu vizinho tava vendo alguma coisa, tava tocando essa música. E aí, vai sair da cabeça essa música. Qual música? Deixa eu ver aqui se tem alguém nas câmeras. Você não vai nada mais, eu gosto de você. Ó, tem um maluco naquela canela ali, ó. Qual, lipão? Essa aí, lipão? Tá indo, show. E por quê? Tava fazendo o rapel ali. Eu estou avistando ele. Marca de novo a janela, lipão. É, tirei o termite. Na verdade, ele já saiu. Já saiu. Tá do lado de fanga mesmo. Olha, olha. Ele tá embaixo, tá embaixo. Ele vai fazer o rapel. Ele tá vendo que ele tá marcado. Marcando ele infinitamente, ó. Marcando tempo real ele. Cara, eu não consigo pular por essa janela, mano. Que bizarro. Ai, 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 ai. Caralho. Caralho, ó. Ah, tomei no cu. Nossa, o cara tá de cheiro muito bem. Porra, o meu time me matou? É sério isso, amigo? Porra. What the fuck? Ai, eu me sumi do. What the fuck? Ó, tem outro viadinho chegando lá no fundo. O automaricano deve ter por real aqui. O moleque não vê. Eu vou deixar na tela do... Não sabe onde tem as câmeras. Mano, ele não tá vendo onde que tá as câmeras aqui. Eu não sou péssimo de jogar as câmeras. Mas, sim, por que você tá fazendo live agora, galera? Porque às 9 horas eu vou parar. Boa, mano. E aí eu vou botar depois umas 11 e meia noite. Graças a você, Lipão. É, mano. Graças a mim, cara. Lipão estrela. Eu adoro fazer isso, mano. Pegar os caras no rapel ali. Tão legal. Fala pro Drizzy que é da novela da Globo a música dele. Eu adoro novelas da Globo. Eu acho que o Drizzy não... Né? Show. Tô pensando de I.Q. aqui, mas não, velho. Ah, eu tava vendo novela da Globo, pode crer. É o quê? O de Blitz. É. Ou é o que que acontece? Novelinha show! Blitz. Cravia Rosa. Tava vendo Cravia Rosa. Ah, é do Cravia Rosa essa música, será? Não sei lá. Eu não sei, não mais nada. E, ponti, é isso desde a época do Liposa Gamer. Old, hein, mano? Os caras tão acompanhando horrores. Ô, Bilada, para de mentir, a gente não perdeu um round até agora, amigo. Ô, Pati, você viu um bagulho no chat ontem pra conseguir ler melhor o chat, então vai pra você pôr linha nos comentários, entendeu? Por o quê? Você vai lá, clica na engrenagem lá embaixo, na direita, e vai mostrar linhas, alguma coisa assim. Ah, dá pra colocar, tipo, pauta, né? Fica igual do YouTube, tipo, um mais claro e um mais escuro, né? Ah, deixa eu ver isso aqui. Ibra, mano, filho. Ibra, mano. Puta, que legal, cara. Isso é muito bom. Muito nóis. Mostrar time. Eu acho que isso, tô vendo um pezinho aqui. Acho que isso, tô vendo um pezinho. Ô, que legal. Dá mó dinheiro pra ti, pra dar uma boa na pessoa. Eu dou. Eu marquei o Emiliante. Tô lá. É o Driz ou só Drizzy? Drizzy. Faltam cinco minutos. Aqui, ó. Emiliante, doido. Foi aí? Emiliante, doido? Emiliante, doido. Emiliante, doido. O Lipão está chegando e eu vou te matar. Que isso, Lipão? Tá muito louco, tipo. Eu creio que tem cara marotada, hein, amigos? Só um aviso, então. Quer saber? Caguei. Vamos ver se vai dar certo. Quer saber? Uou! Deve ter apagado só mesmo a entrar no objetivo. Eu vou salvar o dia de vocês. Pronto. Matei um ali que eu fiz pontinho. Ferimento e assistência pela eliminação. Que tipo dião? Ó, tá do plano que é do caminho... Peraí, sério. Faz sério. Eu vou estourar a parede aí. Show! Ah, mano, mentira. Como que ele... Tava de escudão muito monstro ali. Dá uma olhadinha aí. Que eu também fiquei muito desprotegido. Ah, tava explicado mesmo. Mas um eu levei na cagada ali. Que foi beautiful. Deu pra levar mais um aqui. Sei que tinha visto dois, mas tava bem louco. Tivemos. Gente, eu não tô bebendo não. Tô com sono. Acabei de acordar. Eu acho. Com sono. Boa time! Ó, o cara que tinha deitado tava lá também. Ih, tá gostando. Como que você conseguiu ir dormir aquela hora? Eu já tava acordado faz uma cara. Foi o que eu te expliquei ontem, mano. Três do... O estereo não dorme. Caralho, sete horas da manhã. A gente foi dormir. O filho da puta tá aqui meio-dia já, mano. É as oportunidades. O estereo celular dele apita. Alguém está em live. Ele já, mano... Pode estar... Ele marca o nosso twist, tá ligado? Avisar quando a gente tuita. Avisar ele. Ele tuitou, ele vem correndo. O estereo se droga, né, velho? Olha só, Lipão. Como é que tu pode falar isso? Que absurdo, né, velho? Olha, a família do cara vê a live. Que absurdo. Ah, o estereo. Eu sei que você toma aquele proibido. Aquele proibido? O que seria o proibido? O que seria o proibido? Não vem que fingem que não sabe. Não, estereo. A gente sabe. Cabe da sua imaginação, mano. Tomar uma piroca proibida. Acho que o Lipão aprendeu essa frase no carnaval. Porque eu falei assim... Ô, Lipão. Tirou foto com a mulher lá no hotel. E aí? Ele falou... Cabe da sua imaginação. Eita, porra. E ó, vou te falar, hein, Lipão. Lipão tá como? Todo safadinho, né? Hã? A Carmen Miranda lá, que ele tirou foto? Eu vi, eu vi. Eu falei... Olha aí, ó. Pera aí, menina. Só com as penas de peru. Só com as penas de peru. Ô, ô, Patipe. Tá com o bagulho na live? O Putime não fodeu? Que negócio da live? O que, querido? Aquele negócio da live que eles queimiam pra... Não sei o que você tá falando, não. Pau, me enchi de trap aqui, hein? Isso foi bom, que bonito. Eu tô tentando falar por pódigos aqui. Puta, não faço ideia deles do que você tá falando na real, velho. Delay, você não sabe o que é delay. Ah, delayzinho, show. Puta, sabe o que? Pior não, velho. A Azul diminuiu o delay, mano. Agora é 20 segundos de delay. Ai, caralho. Ai, caralho. Tá quase a live do ratão. Tá quase a pote de leite. Fudeu, mano. Eu já tentei marotar os caras aqui, eles me viram marotando. Ai, caraca. Boa, eu deitei o... Eu deitei o... O termite, velho. Eu olhei nas câmeras aqui, show. Fortifiquem decentemente essa parada que não teremos mais dor de cabeça nenhuma nessa bosta. Opa, deitei mais um. Talvez aí, moleque. Não é, querido. Colocar o reforço aqui. Tem cara ali, estéreo. Boa, caralho, mas os caras nem estão entrando no prédio. Vocês estão no horário de cima? Sim, os caras não vão nem entrar no prédio, tipo, vamos, pá. Tô de bola. Que maluco aqui é doido, hein? Eu alinei, cuidado. Fica aí, mata ele. Tá lá no fundo, lá no fundo, Fati, na grade branca. Eu vou ruxar. Derrubei. O outro eu matei. Boa, mano, boa. Os caras não chegaram nem perto do prédio, tio. Não, eles não chegam aqui no objetivo, não, cara. Todo mundo lá fora. Olha isso, para. Cadê minha folhinha para eu anotar isso aqui? Vai para o YouTube. Você tá maluco? Pati, tu tava invisível. Ai, caralho. Aí sim, pessoal, mandando aqui a foto das duas lives ao mesmo tempo.